Olhar pra trás De coisas que ainda quero ser Não importa onde vou chegar Contanto que um dia Eu consiga contemplar O lindo amanhecer Olhar pra trás Pra que Se tudo que eu olho Nada consigo ver Mas quero lhe falar Meu grande amor Coisas que ainda quero ser Não importa onde vou chegar Contanto que um dia Eu consiga contemplar O lindo amanhecer Prefiro morrer Sem morrer Do que estar vivo Sem viver Prefiro morrer Sem morrer Do que estar vivo Eu fiz fugir Quis viajar Embora comer o mundo O mundo em mim está Estou nele inteiro E ainda tenho medo O medo não tem fundo Mas nele não me perco Pois ele não me esconde Só me lança mais dentro Quero ser ninguém Quero ser ninguém Ninguém me convence Não sumi da vida Nela me misturei No tudo me disperso No tudo me disperso Viro pó Rasgo a dor Sou meu fim Meu começo Tô virado do avesso Sigo sendo sozinho Solto Ardo de amor Prefiro morrer Prefiro morrer Sem morrer Sem morrer Do que estar vivo Sem viver Prefiro morrer Sem morrer Do que estar vivo Sem viver Eu era grande Que estar vivo Sem morrer 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 E aí